E bem-vindo ao grande circo digital. Hoje estou aqui com a minha querida Omni para respondermos uma série de perguntas que vocês fizeram. Bota no VT. Dá like, se inscreve no canal e vai no canal dos outros participantes também. Ativa o sininho. Ken, por que você não quer que ninguém entre no vazio? Bom, primeiro que o vazio não tem nada. O vazio é muito vazio, como o próprio nome diz. E ali tem muita coisa a fazer, tem muita coisa que eu não entendo, tem muita coisa. Não tem nada para fazer lá, então eu não sei por que é essa fixação de Ui, vamos no vazio. Está vazio, não tem nada. Egoísta, misândrico, machista, misógino. Eu te jogo lá. Pô, Omni, você é muito fofa. Nossa, você me acha fofa. Muito obrigada. Pelo menos alguém gosta de mim nesse circo. É o zóio de picadeiro. Zóio de burca. Zóio de burca. Ken, como você come? Ora, como que eu como? Olha o tamanho desses dentes aqui. Olha o tamanho dessa linga. Olha o tamanho desses olhos aqui. É claro que eu como pela minha boca. Por onde mais seria? Mentira, ele come aqui, ó. Pelo... Pelo chapéuzinho. Chapéuzinho é só um adereço. Isso aqui. Isso aqui é para mostrar quem é que manda aqui. Ah. Tom, Omni, o Jax é chato só com você? Ah, não. Ele é chato no geral. Ele é chato com todo mundo. Ele acorda e ele pensa. Hum, quem que eu poderia estar enchendo o saco hoje? E aí ele faz uma checklist assim com todo mundo. E aí ele escolhe um alvo por dia. E é por isso que ele é a grande estrela desse show. Porque ninguém mais tem a veia humorística que o Jack tem. Ele é um psicopata. E que é o que eu preciso aqui. Preciso de psicopatas. Eu disse que eu sou melhor desse circo digital, entendeu? Seus otários. Kane, você já pensou em criar uma saída para todo mundo? Ah, mas saída... Eu crio o tempo todo. Eu faço uma saída ali, outra lá, outra lá. É que ninguém nunca acerta qualquer porta. Mas eu vou contar um segredo. Sempre há uma saída. O problema é saber aonde ela fica. O que você não conta para mim? É aquela ali. Tenta lá. Tem saída ali mentiroso. É esse espírito. A verdadeira saída está dentro de nossos corações. A verdadeira saída são os amigos fazemos do caminho. Pô, Amine, você já pensou em ficar eternamente no circo digital? Olha, não é como se eu tivesse muita escolha, né? O que eu vou fazer? Eu tento não pensar nisso para não ficar maluca, mas não tem muito o que fazer. Se eu for dar uma dica, o Cálfamo conseguiu sair. Não sei se foi para o lugar que ele queria, mas ele saiu. Ele só foi para o porão mesmo. Ele saiu desse lugar bonito, que foi a escolha dele. E eu espero que não seja a mesma escolha sua. Não sei, estou falando sério. Ela está cutucando o seu olho, Kane. Por isso que eu estou sentindo frescor aqui. Pilu, 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 pilu. Pô, Amine, você gosta do Jax? Eu amo ele. Eu amo ele. Eu amo ele. Eu quero namorar ele. Quero casar com ele. Eu quero que ele seja meu tudo. Ele é meu amor. Ele é meu crush. Ele é meu paquete. Para de mentir, pô, Amine. Agora fala a verdade. É isso que você quer escutar, né? Relacionamentos não são permitidos dentro da empresa. É isso que você quer escutar, né? O seu bando de safada aí, ó. Que assiste esse canal. Fica chipando num coelho com uma palhada. Uma palhaça, uma pierrot. Isso aí nem pode. É furry. Eu acho que ele é um nojento. Eu não gosto do Jax, não. Kane, você gosta da pômini? Ah, ela me diverte muito, né? Ela é uma palhaça. Ela é engraçada. É um pierrot. Eu dou muita risada na cara dela. Eu dou muita risada nos bullying que vocês fazem com ela. É maravilhoso. É divertido. É uma cara de palhaça que, olha, me faz rir o tempo todo. Olha o tamanho do sorriso. Uma cara da pômini. Muito otária. É otária mesmo. Kane, é verdade que o Jax é seu favorito? Ah, o Jax com certeza é muito divertido. O Jax é a alma desse círculo. Ele cria situações engraçadas. Ele trata todo mundo muito bem. Ele recepciona todos muito bem. Ele recepcionou muito bem a pômini. Criou muitas situações divertidas. E com certeza vocês, espectadores do círculo, também amam ele. Ah, disso aí. Mentira. Se você prefere eu do que prefere o Jax, comenta aí. Pômini tudo, Jax nadinha. Hashtag pômini pior que Jax. Pômini, como você reage sabendo que chipam você com o Jax e a Rágata e o Kane? Nossa, o que é isso? Um quadrilátero? Um quadrizal? Não, aí tem a vírgula, pômini. O leitor que acabou errando. Ele tem uma vírgula, tipo... Caraca, é tudo. É você e eu e o Kane com a Rágata. É uma família muito unida. E também muito oriçada. Pô, a Rágata com certeza é uma boneca, mas eu já pertenço à lua, não é verdade? Kane, tem outros personagens além desses? Já teve outros membros. Teve a Mariane, teve o Jefferson, teve a Dani. E Dani? A Dani ficada que eu tenho... Pômini, me ensina a dançar? Eu só tenho essa aqui do meu tempo. Quem sabe ainda que essa dança aí, pômini, tá meio ultrapassada, entendeu? Você tem que saber melhor essas danças aí, entendeu? Mas cala a boca. O que que te chamou aqui? A pergunta é pra mim. Cala a boca. Você não sabe dançar, pômini. Não tô escutando, não tô escutando o teu ouvido. Aqui, ó. Tem que dançar assim, ó. Não tô ouvindo, não tô ouvindo. Tem que saber dançar, pômini. Não quero saber. Kane, é você que dá as chaves pro Jax? Não, na verdade, eu deixo guardado aqui em plena vista naquela parede. E ele acaba pegando por conta própria. Eu não deixo, mas ele que vai e pega. Eu falo assim, não pegue aquela chave que está ali em fácil acesso em cima da prateleira. Não pegue. Não põe as mãozinhas. E o que que ele faz? Ele vai lá e pega. Achando que isso aqui é Dora Aventureira, raposo não pegue? Pômini, por que você é tão obcecada pela saída? Você também não seria se você tivesse preso num lugar que você não quer estar preso e você tem que lidar com pessoas que você não gosta 24 horas por dia falando na sua e ele te obrigando a comer pudim de frango? Ah, minha querida pômini, mas você não está presa no circo. Você é parte do circo agora. Você não tem como estar preso num lugar que pertence, onde você pertence. Só fala merda. Kane, por que na apresentação do Bubbles você pegou ele sem estourar, mas com os outros ele estoura? Ah, é tudo pelo entretenimento, sabe? Não tem muita lógica. A gente faz uma coisa ali, uma coisa ali. É que ele decide quando o Bubbles vai estourar ou não. Não é o dedo dele. É ele que fala, você vai estourar agora. Exato. E faz parte de toda a encenação, todo o show business. É o teatro. O teatro. A comédia, a tragédia. Pode olhar a cara da Gengel. Ela tem a comédia, a tragédia no rosto. Gengel é lascado. Pômini, você acha que alguém esconde a chave da saída? Não, acho que nem tem saída mais nesse ponto. Tô há três meses desde que lançou no Yotoba aí, ó, pra tentar sair desse circo. Eu não consigo, então eu já desisti. Tem que esperar a criadora criar mais episódios, Pômini. Criadora, cria saída, eu quero ir embora. Kane, você se prendeu dentro da sua própria invenção? Não, eu simplesmente estou aqui, sabe? Não é uma invenção. Eu simplesmente existo, porque eu também sou parte disso. Assim como a Pômini é parte disso. Um otário, ele não é Pômini. Assim como o Chex é parte disso. Todos nós somos partes do grande circo digital. Certeza que ele botou o headset sem querer, Pômini. Ele está preso aqui, ele queria muito sair daqui. Pômini, como é a sensação lá dentro do vazio? Ah, é maravilhoso. É mil vezes melhor do que estar aqui nessa espelunca. Você não sente nada, não pensa em nada, você só existe. Isso aí é depressão, pô. Kane, por que você acha que as pessoas vão derreter se entrarem no vazio? Não é bom entrar lá, porque ali as coisas são muito fora de controle, não são organizadas. Ali é um verdadeiro caos, que pode fazer todo mundo sumir. Inclusive a Pômini ficou biluteteia quando ela entrou lá. Então eu não recomendo. A primeira coisa que vai derreter é o seu cérebro. Então assim... Quem que ficou biluteteia, eu estou me sentindo ótima. Ou seja, já fez o efeito. Perdeu metade do cérebro. Pômini, você já entrou no seu quarto? Ou está com medo de ter um bicho que o Jax colocou? Ai, é difícil dormir sozinho, eu tenho um medo. Eu não gosto de dormir lá. Eu sinto falta de uma cama mais confortável. Tudo aqui parece tão de plástico, sei lá. Até eu sou meio de plástico. Quando eu deito é tudo duro. Mas eu fui lá sim, eu só não gostei. Eu prefiro dormir ali debaixo da casinha do cachorro. Então é isso, pessoal. Chegamos ao grande final do Grande Circo Digital Perguntas. Espero que a sede de vocês tenha sido saciada. E até o próximo vídeo, até o próximo aventura. E faz tudo o que vocês sempre fazem aí. Deixa o like, favorito, sininho, etc. Dê um abraço pro Jax. Pômini, para de bater na parede. Tadinho da parede. É, vai estragar. Você vai estragar a pintura da parede, Pômini. Cala a boca. E essa aí. Já teve a cabeça em paz. O cara já tem botando... Esse cara é um belo editor, isso aí. Esse aí, ó. Tá quebrando a quarta parede botando a música. Você tá falando com o público botando... Como é que é a música? Canta pra gente. É o... É o... Tchau. Tchau. Tchau.